Final de ano, época de festas e de muita música boa no radar. No dia 24, curta o especial sobre o rock gaúcho dos anos 80, na série O Futuro é Vortex. Os anos 80 é aquele liquidificador de tendências fantásticas, né? Foi uma iniciativa muito legal do pessoal do Replicantes criar uma espécie de estúdio, loja e gravadora, né? O Futuro é Vortex.